Maiara Dias, eu não perguntei de você, o que você vai fazer nesse final de semana? Eu? É? Vou prestigiar nosso amigo no aniversário dele amanhã. Só isso? Mas nada mais? Nada mais. Bem, agenda lotada. Lotadíssima. É porque na verdade quem tem agenda lotada é o aniversário de antes. Ah, mas realmente, todo final de semana eu tô ocupado. Nossa, não, aí tem que ter um pique de milhões. É, a gente fica muito atrasada. Eu tô cansada, eu vou atrás de uma rede. Meu Deus do céu. Tu é a mais nova do rolê, tu tá assim, imagina a gente. Gente, o rolê tem que ter um banquinho. Meu Deus, tu tem quantos anos, Maiara? Eu? 30. 30 anos, a mesma idade que eu, a mesma idade que o Valdelúcio, 30 anos. Você tem 63, né? E a mais agitada do grupo. E a mais agitada. É a mais animada, tá botando a gente no bolso. Não, vai pro Fortal já, final de semana. A gente tá aglutadíssima. Ah, muito bem. Lá no camarim a gente fala, ela fala, olha, Elana, tô indo pro Fortal e tal. Eu falei, nossa, tu vai deixar o Valdelúcio? Ah, Bito, você resolveu. Ah, foi? O Valdelúcio tá assistindo, viu? Eu sei que eu tô assistindo, é bom que ele fique sabendo disso. Mas ele vai cobrar o Pix, viu? Claro que não, gente. Claro que não, isso pesou demais. Vem pesando demais a minha decisão, inclusive, tá? É hora de se explicar, viu, Sônia? Que ele tá assistindo, não pode falar. Pode se explicar. Eu fiquei, ai, gente. Uma vez na vida, né? Que a pessoa comemorar o aniversário e tudo. Tudo isso fica entrando na minha cabeça. Vocês não têm noção, a cabeça não para aqui. Mas é, tô decidindo ainda, viu, Maera? Não tem nada confirmado. Ah, não decidiu ainda, né? Não, ainda tô naquela mesma confusão eterna. Tô bem. Pois é, mas o que ela disse realmente foi isso. Ah, mas depois eu me resolvo. Todo ano aniversário. É, tipo assim, caguei. Mas, ó, brincadeiras à parte. Nossa, o Valdelúcio tá fazendo aniversário. Coloca a foto das colheiras dos olhos. A gente tá fazendo aniversário hoje. Tchucu-tchucu, olha aí, ó. Ah, que fofo. Fazendo 30 aninhos. Olha, de boné. Uau. Quem que aguenta o Valdelúcio de boné, gente? Que joia. Valdelúcio, que Deus te abençoe e ilumine você. Você é uma pessoa extremamente meiga, extremamente profissional, ser humano incrível. Um dos presentes que a Meu Norte me deu foi poder conhecer você pessoalmente, trabalhar com você e conviver com você. Parabéns, que Deus te abençoe e ilumine cada vez mais. Valdelúcio, que é. Eu digo que é minha alma gêmea aqui na Meu Norte. A gente é uma dupla. Onde a Mayara tá, o Valdelúcio tá. A gente sempre andou muito junto, muito conectado. Ele sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dele. E pra mim é uma honra fazer parte de mais um aniversário dele, de todos esses que eu estou fazendo parte, desde quando eu entrei aqui. E ele é, Maria, meu melhor amigo. É uma pessoa incrível. Zero defeitos. Eu já falei, eles são irmãs, né? O Valdelúcio é o irmão bom e a Mayara é a irmã má. É tipo isso. Meu amigo, toda a felicidade do mundo pra você. Muita luz, sucesso, muita saúde, né? Você já tem luz própria, você brilha por conta. E a gente só te deseja um mundo de coisas positivas. Que você possa aproveitar muito os dias de hoje e os dias de amanhã também, tá? Você mora no meu coração, você sabe. Felicidades, Val, que você seja essa pessoa maravilhosa por toda a vida, um profissional excelentíssimo. E olha, vamos estar lá, fofoquinhas à parte, ser uma pessoa maravilhosa. Estaremos lá amanhã juntos em Charon House, como dizem aqui no programa da tarde. E é isso, meu amigo. Um grande beijo, que Deus abençoe você e sua família. Felicidade sempre que você tenha sido essa pessoa maravilhosa, que é a brilhanta, né? Onde você está, tudo fica maravilhoso, tudo fica mais leve. E é isso. Saudades, querido. Volte logo das suas férias. E o Valdeus é muito bom, é que a gente está fazendo uma reunião. O mundo está desabando, não é, Mayara? O mundo está desabando, meteoro está vindo para a Terra. Gente, o planeta vai acabar em três horas, ele. Calma, a gente vai achar um problema, a solução. Sim, a solução. Sempre nessa vibe. Sempre, não perde a pose. Não, não perde a pose.